Você sabia que os problemas não resolvidos podem afetar o seu relacionamento futuramente? Por isso é importante tratar de cada um detalhadamente, agora, quanto antes, melhor, para que não gere conflitos difíceis de ser resolvido depois. Bem-vindos ao canal Sui Família, se inscreve no canal e dê a fazer parte dessa família. Então vamos lá para o assunto? Pessoal, todos nós na vida, muitas vezes, vamos passar por desacordo, por alguns problemas e que, se não é resolvido, vai acumulando. Ou seja, não é só problemas de relacionamento, de casais, não. É entre a família, é entre os irmãos, acontece muito, tá mesmo? Mas quando estou falando aqui sobre relacionamento, então a base é diálogo. Conversa. É muito importante, pessoal, que quando alguém no relacionamento ali não está gostando de uma situação que viu seu cônjuge fazer, vai lá então, tem aquele diálogo, converse sobre tal assunto e repõe ali, coloque ali sobre o fato que aconteceu, explica que o outro possa se reconhecer e tentar não fazer mais aquilo de novo. Pois bem, é desse jeito. Então o que acontece? Quando a pessoa é de dura serviço, não abre os olhos para a realidade, então o outro vai falar e ele vai, ou ela vai, ó, não vai dar bola pelo que o outro fala. Já começou aí, né? Não dá bola para o que o outro fala. E aí entra ano, sai ano e continua a mesma coisa. O que vai acontecer aí, então? Pessoal, vou dar um exemplo aqui de uma lixeira, tá? Digamos que você coloca hoje um lixo, vai colocando o lixo, vai acumulando. Vem ali naquela cesta de lixo, tá? Você vai colocando papel, vai jogando casca de banana, vai jogando resta de comida, vai jogando papel, vai jogando cartas e vai, e vai, tá? Aí chega uma hora que está cheio, está cheio. Aí você pega e amarra aquela boca daquele, daquele lixo, é mesmo? Você amarra a boca daquele lixo, tá? Então ali está tudo ali bem. Aí o que acontece? Com o passar do tempo, se o caminhão de lixo não pega aquele lixo, ele vai ficar ali. Mas lá dentro está o quê? Fermentando. Lá dentro está o quê? Podre. É isso que acontece, tá? É a mesma coisa também quando uma cicatriz, uma ferida é cortada. E daí o médico vai lá e fecha, dá os pontos. E de repente lá dentro, aqui ó, aqui fora, aqui fora está cicatrizando, fechou. Fechou, só que lá dentro está inflamando. Está foda, está. E uma hora aquela coisa vai ter que sair. Não é mesmo? Então é assim que acontece no relacionamento. É mais ou menos dessa maneira que acontece na vida, no relacionamento, quando você vai acumulando hoje, vai acumulando amanhã, vai acumulando outro dia, tá? E daí a pessoa, quando vai conversar um assunto, não se resolve nunca, não se resolve nunca. Parece assim, crianças brincando um com o outro. Um fala e o outro não aceita. Aí, pessoal, tem que haver um limite aí para ver o que está acontecendo, onde está a falha, por que que essas coisas estão acontecendo. Se é o que está falando muito ou se é o outro que está fazendo demais e não resolve nunca. Por que eu estou falando isso? Porque você há de concordar comigo que os problemas não cessam. Entendem? Os problemas não cessam. Quando você, às vezes, arruma aquele, às vezes vai surgir outro, não é assim mesmo que acontece? Às vezes vai ter um probleminha aqui, aí você resolveu ou não ele, vai chegar um outro aqui. É disso que estou falando. Se você não resolver ali, vai chegar outro aqui igual. Se você resolver aqui, também vai chegar, pessoal. É isso aí. Mas, se você já resolveu aquele primeiro, aí, quando chegar no outro ali, você também, da mesma forma, você vai resolvendo aquele também. Para que, ó, um entra, o outro já saiu. Um entra, o outro já saiu. Um entra, o outro já saiu. E assim vai ficar bem mais fácil de entender e resolver cada situação. Os problemas pequenos, é importante, porque quando chega um problema maior, você também vai ser, você também vai saber, entender, resolver essa questão do problema maior. Porque você ali já foi tendo experiência de resolver cada situação, cada problema pequeno que foi entrando. E você foi conseguindo resolver. Mas, se não for capaz de resolver as situações pequenas, então, quando vira grande, aí é que desmorona e vai ficar bem mais difícil de resolver a situação do casal. Pessoal, e eu não estou falando aqui sobre concordar. Nós precisamos concordar sempre com o outro, assim, em simples coisas, assim como, Ah, eu tenho, eu gosto de comer pizza e você também tem que gostar, é, beterraba e você também tem que concordar comigo em gostar. Pessoal, não é nesse sentido. Mas sim, pessoal, tem questões que comprometem um dos cônjuges, ok? Algo assim, quando alguém está pisando na bola e a pessoa que está pisando na bola não está enxergando o erro, não está aceitando o erro. Então, quando o outro vai falar do assunto, aí o outro, aí o cônjuge não quer escutar, sai fora, não escuta, não quer dar crédito. É nisso, é nesse sentido que estou falando. Aí, nesse caso, um dos cônjuges está pisando feio na bola, está brincando com os sentimentos do outro, não está respeitando os sentimentos do outro. E sabe por que isso prejudica muito, pessoal? Porque mesmo que passou-se 2, 3, 10, 15 anos, mesmo que passou-se tudo isso, mas não foi resolvido aquele caso, aí chega a tona, aí você cria o conflito novamente, porque a pessoa vai estar lembrando daquilo, tá? Que foi feito, ah, mas você não mudou daquela vez que você fez aquele tal modo, aquela tal coisa que você fez, e eu não gostei, eu falei, e você continua fazendo, você continua praticando. Quer dizer, a pessoa não mudou, a pessoa deixou claro que ali não mudou. Então, isso é fundamental, os dois conversar e chegar naquele ponto de os dois se entenderem e dizer, tudo bem, vamos continuar, mas o outro não dê mais motivo de que vai fazer tal coisa novamente. Ou então, aí vai ter que escutar novamente, porque o outro fala e o outro não quer ouvir. Não estamos falando aqui de crianças, porque crianças têm muito esse negócio de errar e errar de novo, porque a criança ainda está, a sua fase, né? Suas memórias, então, conforme vai crescendo, vai apanhando muito para isso, né? Apanhando, que eu falo, vai adquirindo experiência, mas erra muito, esquece muito, e a gente tem que estar falando, orientando. E conforme vai crescendo, a pessoa tem que deixar as coisas de minimismo, não é? Aí é o que eu digo, vai praticando mesmo o erro aqui, comete de novo ali. Então, vai mostrando ali que a pessoa não está mudando. Então, no casamento, pessoal, não há criança e criança, tá? Os dois são gente grande, são gente mais adulto, não é mesmo? Então, a pessoa precisa aprender com os erros. Se errou ali, não pratique mais. Se fez ali, não faça mais, para que o outro possa realmente confiar no outro. Porque a partir do momento que você vai fazendo aquele mesmo erro, então o outro fala de novo. Aí vai dar aquela briga. Ah, mas você já está falando nisso de novo? Já foi falado para nós, não converse mais sobre isso. Mas a pessoa continua fazendo da mesma forma e rápido também. Então, por isso que eu falo, sempre vai ter conflito. Então, quando um erra aqui, o outro fala ali, você vai entrar num acordo. O que vai acontecer depois disso, senta, conversa e põe. Aqui, ó, tá? É o ser de palavras, de palavras, tá? Quando você fala com alguém, é você mostrar interesse a você ser de palavras. Ou seja, pessoal, manter aquele trato, manter aquela palavra. Hoje em dia, vemos tantas pessoas erradas que ultrapassam os outros, tá mesmo? No mercado, tá cheio disso. Principalmente quando você tem uma vendinha ali, às vezes você vai e deixa comprar fiado, por exemplo. Deixa o cliente chegar lá, ele leva sabão em pó, ele leva carne, ele leva outras coisas lá e anota lá o nome para pagar daqui 15 dias. E daí, de repente, essa pessoa dá o calote no rei pagar. Então, não é pessoas de palavras. Então, no casamento, é preciso manter o ter de palavras. Sabe por quê, pessoal? Uma coisa fora de ordem gera dúvidas. E nas dúvidas vai gerar aquele conflito. Então, pessoal, é necessário sempre resolver cada questão, cada situação para que não crie, tá? Essa bola, essa bola enorme e exploda. E depois fica difícil de resolver. E não só resolver os pequenos detalhes, as pequenas dificuldades ali, entende? E quando chega a resolver as pequenas dificuldades ali, você vai evitar para chegar na grande. Porque você está vendo os problemas que já está tendo aqui. E não vai querer que chegue aqui. Então, essa daqui vai procurar evitar chegar nas grandes. Entende? Então, é importante sempre os dois ter diálogo, essas conversas e resolver os conflitos. Resolver cada situação para que não chegue no maior ponto grande e depois não conseguir resolver, tá bom? Então, isso aí, conversa em casais, o que está pegando aqui, o que está pegando ali, tá bom? Assim como nós temos que estar sempre resolvendo as situações, outra coisa que é muito importante, pessoal, é cultivar esse amor. Ou seja, você está deixando, sabe no começo do casamento, quando tem aquele apego maior, aquelas carícias, aquele cafuné, aquele amor mais assim, mais astigado, mais aproximado? Com o tempo, se você descuidar, ele vai se esfriando. E isso aí vai gerando mais conflitos ainda. Vai gerando mais problemas, porque daí vocês estão se afastando. É importante cultivar esse amor, regar esse amor. Tire, tire sempre aquelas ervas daninhas que estão em meio às flores, em meio ao seu jardim, tá vendo? Aí, o problema que eu estou falando aí, as ervas daninhas, tá vendo? Quando chegam as ervas daninhas, quando começam a chegar aqueles insetos que estão ali sugando, querendo sugar o seu cônjuge, né? Quando já está, como eu falo, quando o amor vai esfriando, vai acontecendo isso, aí vai chegando um, vai chegando o outro, vai querendo sugar, tá? Vai querendo sugar. E aí vai se afastando, e daí vai criando mais problemas entre um e o outro. E daí, pessoal, por isso é importante regar esse amor. É importante cultivar esse amor sempre. Esteja sempre se renovando. Faz aí uma coisa diferente para o casamento de vocês, para que vocês possam melhorar nessa situação. Aí, quando eu falo em cultivar esse amor, um simples elogio que você faz, como eu falei, um cafunézinho, aquele... Quando vai sair de casa, dá aquele beijinho na sua esposa, no seu esposo, né? E quando chega do trabalho, a mesma coisa. Atende bem, converse, fique o momento a sós. Saiba, viver bem, sejam amigos um do outro. Então, fazendo isso, vai ser mais fácil de resolver cada situação quando chegar. Por isso é o que eu falo. Não deixe os problemas acumularem. Sempre vão ajeitando eles, tá bom? Vão conversando, vão ver o que pode fazer para melhorar. Vai tirando. Vai tirando fora. Vai tirando fora. Um vem, o outro vai. Para que não haja o acúmulo aqui. E depois desse distanciamento, a corda arrebenta, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. É mais uma reflexão para os relacionamentos conjugais, para que nós possamos cultivar o amor, tá bom? Cultivar essa relação para que não haja problemas mais férios, ok? Um abraço para vocês aí. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho